Eu vou compartilhar minha tela, porque eu acho que a melhor maneira de vocês acompanharem o que eu estou fazendo é justamente vendo aqui a minha tela. Vocês vão ver o que eu faria, eu estando na posição de vocês, sentado na cadeira, tendo que redigir uma dissertação, o que eu faria. E aí eu vou tentar mostrar para vocês a partir do meu próprio computador aqui da minha tela. Eu vou compartilhar e acho que o único problema é que eu não vou ver mais a carinha de vocês, depois eu compartilho, não sei se o Google Meet permite, mas aí qualquer coisa vocês não tem problema me interromper, fazer perguntas, levantem a mãozinha, eu vou tentar ver o chat aqui, mas acho que não vai ter problema não. Na verdade eu vou compartilhar o meu browser, não é um PPT, não é nada, eu quero que vocês vejam o que eu estou fazendo aqui em tempo real. Esse roteiro é um roteiro que eu fiz como se fosse um arquivo Google Doc, eu vou compartilhar com vocês e vou jogar o link no chat, porque vocês depois, além de ter o vídeo da aula gravada, vocês podem seguir esse roteiro que vai estar lá no documento. Vocês estão vendo aí o Inception da tela? Tá, então beleza, então vou lá. Aqui, esse arquivo eu vou botar aqui na web, só para gerar esse link que eu vou mandar aqui para vocês pelo chat. Tá, deixa eu copiar aqui. Beleza, vou jogar aqui no chat e aí vocês vão ver exatamente o que eu estou vendo aqui. Me digam se está tudo ok aí, tá? Seguimos aqui no nosso roteiro. Pois bem, tem aqui uma primeira etapa que seria vocês entenderem justamente o que é esse processo de revisão de literatura, a própria questão de redigir um texto acadêmico, qual é a estrutura de um texto acadêmico, a gente normalmente trabalha isso muito na graduação. Aqui, eu não vou a fundo para não perder tempo, mas eu estou deixando os links aqui de publicações que eu acho interessantes para vocês depois darem uma olhada com mais calma. São tutoriais, manuais, alguns deles até redidos por bibliotecas, assim, gabaritadas de outras instituições, mas que tem essa coisa do, está vendo isso daqui? Qual é o tipo de diferença de uma revisão narrativa, sistemática, integrativa? E aí vocês vão ver que, de repente, tem coisas que, de fato, não se enquadram com o tipo de pesquisa que vocês fazem aí que eu falei, que é um tipo de pesquisa meio transversal ali, humanas, exatas. Mas é bom para vocês terem esse entendimento aí do que a própria comunidade, e isso é uma coisa também que é muito importante levar em conta, assim, o que na hora que eu for apresar o trabalho para a banca, o que a banca espera desse tipo de trabalho? Tem umas aulas, umas videoaulas de um curso de escrita científica da USP, que é bem, bem, assim, excelente qualidade, com uma qualidade, né, de gravação boa, embora seja um curso antigo, mas está tudo online, são vídeos, tem até no YouTube, aí vocês podem depois, assim, com o tempo, senta lá com calma, acho que é importante percorrer essas etapas aí, dessa primeira etapa de um... do que que é se fazer esse levantamento, esse tipo de levantamento. Bem, na UFRJ, aqui, ó, esse é um curso, em formato de curso, né, da USP de São Carlos, aqui, ó, o portal de escrita científica, é tudo material de excelência, podem confiar. A gente está nesse momento sui generis da pandemia, aí, assim, já gera esse problema do... do acesso físico às nossas bibliotecas, né, da UFRJ, lá, especificamente, a gente... eu trabalho na biblioteca do CT, aquela biblioteca que fica ali no bloco B, no segundo andar. Eu imagino que vocês, alunos que ingressaram agora, não sei se é o caso de todos, mas talvez nem tenha tido oportunidade de conhecer a biblioteca. A gente... é... a gente brigou um pouco para fazer essa coisa da... da exportação dos livros. Mas vamos lá, eu estava falando da... é... a gente está nesse momento da pandemia, e aí eu imagino que você... os alunos, os ingressantes, aí eu não sei se vale para todos, mas que talvez vocês nem tenham tido oportunidade de conhecer a biblioteca física. É... lá do bloco B. Eu sou do bloco B, é do segundo andar. E aí eu falei que a gente teve um processo de exportação de um acervo de livros que ficavam lá na Secretaria do NIDES, lá naquela... no bloco, lá na Junção ABC, a gente conseguiu que esses livros fossem para a biblioteca, porque aí garante um caráter mais até de compartilhamento aberto. Fica uma coisa mais formalizada, é... livros que passam a fazer parte do acervo do UFRJ, não só os alunos do NIDES vão poder acessar, mas todo mundo. O problema é que a gente está na pandemia, as bibliotecas estão todas fechadas, ninguém está indo fisicamente para o UFRJ. E aí impacta um pouco nessa questão do acesso aos materiais. Eu acho que, assim, a gente está naquela primeira fase de... Eu já tomei a primeira vacina, eu imagino que, assim que a gente tomar a segunda dose, já vai ter mais um pouco daquela... de ventilar o retorno real, físico, dos funcionários, dos bibliotecários, enfim, da UFRJ ao seu estado natural. Mas, infelizmente, agora vai ficar quase que impossível vocês terem acesso aos livros físicos, aos materiais físicos que estão contidos na biblioteca. Eu acho que menos de mal é que o NIDES é um tipo de programa que, normalmente, os materiais têm um caráter mais aberto. Então, é mais fácil encontrar os materiais, livros publicados por editores universitários, você consegue isso de uma maneira mais fácil. Às vezes, você manda um e-mail para o próprio autor, para o professor, o professor manda o material ali, um pré-print. Então, para todos os efeitos, as bibliotecas físicas estão fechadas, mas vocês podem ainda tentar falar comigo sempre que tiver uma demanda específica, coisas do NIDES. Ah, eu preciso de um livro lá do próprio programa, mas que está na biblioteca. A gente tenta ver alguma possibilidade de conseguir isso, mas não dá para garantir nada por conta das próprias políticas lá de restrição da universidade. Então, o que a gente tem agora, assim, de opção? A UFRJ tem uma coleção de e-books bastante razoável. Eu coloquei aqui uns links, na verdade, que são tutoriais de como que eu faço para baixar os e-books da UFRJ. E aí, vocês podem depois ver com mais calma. Mas vocês sabem, né? Imagino que vocês conheçam já que a UFRJ tem esse catálogo, que é a Minerva, né? Que é o catálogo que compreende quase as 50... A UFRJ tem quase 50 bibliotecas. São todos os acervos dessas bibliotecas que ficam nas unidades, né? A biblioteca do hospital, a biblioteca lá da Praia Vermelha, do IFIX, está tudo aqui, concentrado aqui. E aí, vocês conseguem, pelo menos, visualizar o que tem. O problema, novamente, é o acervo físico, a gente está... Não está tendo acesso, mas tem a opção de ver o que tem de e-books. Se vocês abrirem aqui esse menuzinho, o drop-down aqui, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo livros eletrônicos? Se vocês selecionarem aqui e joguem lá... Oi? Aqui, ó... Não sei se você está vendo aqui o meu mouse, o meu browser, ó. Minerva.frj.br Esse é o catálogo oficial do FRJ. É o catálogo que compreende todas as bibliotecas. Minerva.frj.br É, pois é. Eu acho que aqui nesses links aqui, que vocês podem ver depois, tem também os tutoriais, assim, de como fazer aquelas pesquisas básicas da Minerva. Eu acho que não vale a pena eu gastar um pouco de tempo aqui. Agora, justamente por quê? Porque a Minerva representa os acervos físicos. Os acervos físicos estão fechados. O que eu estou mostrando agora é o e-book. São os livros eletrônicos que aí vocês podem acessar de casa. Então, pelo menos, enquanto dura a pandemia, isso é um recurso para a gente que está sendo mais elementar, né? Assim. Aqui, por exemplo, quer ver? Vou jogar uma coisa qualquer aqui, só para a gente ver o tipo de resultado. Vou trabalhar sempre com esse exemplo aqui hoje do segurança alimentar, que ficou uma pesquisa que está pintando muito aqui nessas últimas semanas, apareceram para mim. Então, eu imagino que deve ter gente que está em torno desse tópico aí. Vamos ver o que o FRJ tem. Fiz a pesquisa só por e-books ali, vocês viram, né? Então, assim, restringir os resultados a só livros eletrônicos. E aí é que tem, ó, os cheetos, os autores. Uma coisa ruim aqui desses e-books, a maioria, acho que 98% desse tipo de material é em inglês. São materiais eletrônicos porque esses comprados são feitos com essas editoras gringas. E aí, infelizmente, a maioria do tipo de conteúdo está em inglês. Mas aí, quem tem um pouco de habilidade ou não tem problema com a língua, vai ser um bônus, né? É um ganho a mais. E aí, vocês podem navegar. Ah, se quiser fazer aquela pesquisa por autor, título, enfim. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem sempre esse, aqui, ó, acesso eletrônico, esse texto aqui que vocês vão clicar. Ele vai abrir sempre uma janelinha secundária. Aqui tem um ícone de acesso. E vocês vão clicar lá. É um pouco complicado, mas tem um link lá naquele documento que eu compartilhei com vocês que tem um tutorial. Eu mesmo fiz um tutorial explicando todo esse processo. Eu vou fazer aqui bem rápido para a gente não perder tempo, mas só para vocês verem aqui o panorama geral. E aí, tem um livro aqui, vai ser necessário fazer um login, mas, de qualquer forma, assim, aqui, eu não fiz o login ainda, mas feito o login, por um login aqui que eu não vou fazer para ganhar tempo, mas aí vocês conseguem baixar o PDF. Vai ter lá o PDF. Ele vai fazer um reconhecimento de que vocês estão vindo via o FRJ. Eu já vou mostrar isso adiante. Uma credencial, uma espécie de crachá. E ele vai entender que vocês têm direito a visualizar esse livro, baixar o PDF, enfim. Todos esses livros que estão aqui, que aparecem, eu fiz a pesquisa lá sobre segurança alimentar. Desses 14 que apareceram, eu tenho acesso na íntegra aos 14, tá? Então, assim, qualquer livro que aparecer nessa lista de e-books do FRJ, como alunos do FRJ, vocês têm acesso. Então, o caminho é esse daqui, e-books. Não, não, é o que eu falei. Eu não estava logado. Eu não fiz o login para a gente ganhar tempo, mas vocês vão fazer uma credencial, e, a partir dessa credencial, ele vai garantir o acesso integral ao material. Vocês vão ter... Tudo que vocês visualizarem aqui, nesses resultados da Minerva, vocês têm acesso na íntegra. Eu já vou mostrar adiante como é que faz essa credencial. É um login, é um login que vocês vão fazer. É bem simples. Aqui, uma outra coisa, é o seguinte, todos os livros, os materiais do NIDES, a gente absorve, a gente recebe as teses e dissertações, e aqueles livros que eu falei, os tais livros do NIDES, que compõem o acervo do NIDES, eles estão na biblioteca do CT, eles entram aqui. Uma maneira fácil de achar isso daqui, se vocês colocarem aqui, está vendo, tem esse menu também, drop-down, coleção, eu até botei aqui nesse arquivo, eu botei, pesquisar coleção, se vocês jogarem lá núcleo interdisciplinar para o desenvolvimento ou se inscrever NIDES, ele vai achar que eu vou só, não vou especificar e-books, vou abrir acervo geral, aí ele vai me dar tudo o que é do NIDES. Então, aqui, a gente tem 235 livros ou algum outro tipo de material periódico que, de alguma forma, está vinculado ao escopo do NIDES, tá? Então, isso é uma maneira também de encontrar. Normalmente, esses daqui, eu falei, preste atenção ao tipo de material. Se for o livro, que é o livro físico, a gente não vai ter acesso temporariamente, momentaneamente, por conta da pandemia. Uma vez as bibliotecas abertas, vocês têm acesso a tudo isso daqui, lá no bloco B, segundo andar. Por enquanto, vocês podem explorar os e-books ou as bases de teses e dissertações, as monografias do NIDES também, as monografias em nível de mestrado profissional, dissertações, vocês encontram também por aqui. Aí, assim, se vocês souberem o nome do autor, o nome do orientador, joga lá que vai aparecer. Um outro recurso da UFRJ é o Panteon. O Panteon é o ritmo de repositório que englobaria todos os... Tá fora do ar aqui, então a gente deixa para ver depois. Mas eu tenho um linkzinho aqui, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois. Ele engloba todas as teses e dissertações. Normalmente, isso já está na Minerva. Mas aí o Panteon, ele também engloba alguns outros tipos de materiais, assim. E, supostamente, ele pegaria, por exemplo, toda a produção local. Tudo que os professores do NIDES produzem e que não tem algum nível ali de restrição de direita autoral. Artigos que foram publicados em periódicos, capítulo de livro, participações em eventos, algum conjunto de dados, algum vídeo. Isso tudo entraria no Panteon, que é um sistema da UFRJ ainda que está um pouco engatinhando, mas tem bastante coisa lá. Por que esse Panteon é bom? Eu acho que é bom para vocês dar uma pesquisada para ver as últimas teses e dissertações, não só do NIDES, mas de áreas correlatas. É bom para ver o que o pessoal está pesquisando ali na minha área ou qual é mais ou menos a linha de pesquisa do que o NIDES está aprovando nas bancas. Só para ter esse termômetro, eu acho importante. Então, esses são os dois principais recursos institucionais da UFRJ. É a base Minerva. A base Minerva compreende o acervo físico das bibliotecas e o Panteon representa a produção intelectual da casa. Tudo que se produz na UFRJ por parte dos professores, do corpo docente, corpo discente, técnicos, em tese, entra ali no Panteon. Ainda é um projeto, nesses moldes também, desses movimentos de acesso aberto e tal, que esbarra um pouco nessas restrições de direitos autorais. Por quê? Normalmente, o professor publica um artigo numa grande revista, esse artigo fica com uma espécie de embargo. Por isso que esse artigo é cobrado, ele é pago. E aí, o docente não pode disponibilizar esse artigo na íntegra livremente, porque estabeleceu um contrato ali. Mas esse tipo de movimento de política, que é uma política institucional, é a perna da UFRJ para abarcar todo esse tipo de material que foge dessa restrição. Se não tem restrição, então entraria no Panteon automaticamente. A gente está fazendo esse processo de alimentação aqui ainda. Ele está fora do ar, porque eu acho que, não sei se vocês viram há um, dois dias atrás, teve uma atualização do NCE, alguma coisa assim, ele está fora do ar desde então, mas ele deve voltar em algum momento futuro, em breve. Esses sistemas do UFRJ também, eles são um pouco temperamentais. Então, assim, não se estresse, de, ah, está fora do ar, ainda mais durante a pandemia, tem acontecido com uma certa frequência, mas não é comum. Comum é funcionar plenamente. Mas se acontecer, não se frustrem, ou aguardem um pouco, ou entram em contato comigo para a gente ver se tem alguma outra possibilidade. Esses manuais do CIB é o seguinte, eu vou abrir aqui a página do CIB. O CIB é o sistema que rege as bibliotecas. Tem uma confusão aí, uma dúvida que é o seguinte, eu acho que vocês nem precisam se preocupar com isso agora, mas lá no final, quando a tese ou a dissertação estiver para ser finalizada, vocês vão ter que fazer aquela coisa da formatação, aí os alunos ficam encucados com a coisa da BNT, norma e tal, formatação, aí tem que fazer uma revisão. E aí tem um problema que é o seguinte, a BNT é uma norma, aí tem programas da UFRJ que usam normas específicas, a COP usa uma norma, a POL tem uma norma, aí tem, sabe, tem essa profusão de normas e às vezes os alunos não sabem em quem confiar. Eu acho o seguinte, olha, eu acho sempre de bom tom conversar com o orientador, conversa com o orientador e pergunta, olha só, e aí, qual é o modelo que a gente vai usar? Se o orientador disser, não, aqui tem um modelo do NIDS, específico do NIDS que a gente já usa, a gente está acostumado, vamos usar esse daqui para não ter problema na banca. Agora, se de repente o orientador aluno não tiver nenhuma informação acerca disso ou tiver e deixar em aberto, eu acho por bem consultar a norma oficial da UFRJ, que é esse manual do CIB. Na página do CIB, nesses links que estão lá no documento, vocês podem seguir aqui, tem manual, elaboração de normalização de testes e dissertações. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir um documento, é um PDF, que está aqui no Drive, que é legal, porque esse documento foi elaborado como se ele próprio fosse uma dissertação. Então, se vocês, mesmo no olho, vocês poderiam seguir esse modelo aqui. Ah, tem um... está aqui, está tudo aqui no documento, manuais do CIB, todos os links que eu estou abrindo, eu estou partindo desse documento que eu compartilhei com vocês, é documento NIDIS. Mas está na página do CIB, manuais e publicações, e aqui tem manual para elaboração e normalização de dissertações e teses. E aí, esse documento, é o que eu falei, ele é auto-explicativo, nesse sentido, porque ele explica tudo o que deve ser feito em relação à norma propriamente, que é essa BNT, aí tem aquelas normas de referência, BNT 6023, espaçamento, isso aqui, está tudo bem explicado. Qual é a margem que eu vou usar, qual é a fonte, qual é o tamanho, como é que eu faço nota de rodapé, está tudo aqui explicado. Então, esse documento é o guia oficial do FRJ. Se houver esse questionamento na banca, por exemplo, ah, teve algum erro aqui que você citou alguém errado, aí você vai dizer, não, pelo menos em termos de formatação, eu estou seguindo a orientação do manual oficial do FRJ, que é esse daqui, é o manual do CIB, é o manual oficial do FRJ. Então, se tranquilizem em relação a isso. E aí, como eu falei, além dele ser explicativo da norma propriamente, ele também foi feito como se fosse uma dissertação. Então, vocês, no olho, às vezes, você vai batendo, ah, aqui, a paginação vem em cima, tem aquela coisa do número que é um ponto, o que é ponto, aí depois vem uma sequência de ponto, dois pontos, quando que eu vou usar essas bolinhas, os bullets, enfim, citação dentro do corpo do texto, ou citação fora, enfim. Então, está tudo aqui, olha, a página, o link está aqui, manuais do CIB, quando entrar nessa página aqui, tem o manual para elaboração das dissertações e teses, tá? Tem alguns outros documentos aqui, mas eu acho que não é o caso de vocês, porque o ATCC, enfim, digitalização, esse é o documento primordial para a formatação do trabalho. A UFRJ tem acesso às normas da BNT, eu não sei se vocês vão precisar, assim, essas normas de formatação, porque o guia lá do CIB é alto e é suficiente. É porque, no caso das engenharias, os alunos usam muito outras normas, assim, ou normas técnicas que, às vezes, o cara precisa incluir isso no próprio material, então tem uma demanda alta lá de normas, ISO, NISO, e a gente nem tem acesso a isso. A UFRJ, ela tem um contrato ali que eu acho que está até meio em suspenso, por conta da pandemia, mas a gente tem acesso a algumas normas da BNT. Depois eu confirmo com vocês, mas se for o caso, não só a norma de formatação, mas alguma norma específica que vocês precisem para consultar para o desenvolvimento do trabalho de vocês, da dissertação, falem comigo que eu mostro aqui como é que faz para consultar direto nessa coleção da BNT, que a UFRJ tem direito a isso daí. Agora vamos lá, naquele, eu falei, vou entrar na parte de base de dados, quando vocês forem usar o portal CAPES, que é o supra-sumo da pesquisa, as bases de dados específicas, vocês vão precisar de uma credencial, uma credencial provando que vocês são alunos da UFRJ e a partir daí vocês vão ter o acesso livre a essa gama de bases, o que seja que o governo faz, é um convênio que o governo estabelece com editores e distribui isso para as instituições conveniadas, instituições de pesquisa, as universidades, enfim. Eu dei o caminho aqui, é o seguinte, vocês podem entrar tanto no intranet, a UFRJ tem uma intranet, eu imagino que vocês conheçam porque é o mesmo lugar onde os alunos fazem aquelas acesso ao SIGA, inscrição de disciplinas, eu acho que pelo menos o pessoal da COP, da Poli, centraliza tudo aqui, então imagino que vocês, pelo menos, mesmo quem não faça dessa forma, mas pode usar aqui a intranet porque vocês que querem uma conta tem direito a usar normalmente. aqui eu estou fazendo o meu acesso, o meu login, vocês estão vendo o endereço aqui, intranet.frj.br, quem estiver acessando pela primeira vez já tem umas instruções ali, naquela própria homepage tem uma instrução do que precisa ser feito, eu já estou logado na minha conta individual. Quando vocês estiverem logados, além de todos os sistemas que estão aqui, está vendo o SIGA e tal, etc, reparem que aqui tem um menu aqui vertical, tem esse banner proxy, está vendo aqui, é só clicar aqui nesse proxy, e ele vai abrir essa outra página secundária, e aqui tem uma parceria do SIGA e o BIPLOTECA e tal. Tudo que diz respeito a esses sistemas de biblioteca, de base de dados, ele vai estar aqui nessa página do proxy. Depois que vocês tiverem feito, para quem está fazendo a primeira vez, o acesso, o cadastro na intranet do FRJ, depois já pode ir direto aqui, nessa página do proxy aqui, proxy, ufrj.br. aqui, tem o acesso café e o acesso proxy. De início, vocês podem achar tudo meio confuso, mas novamente, aqui tem um videozinho que eu explico, acho que aqui em cima, nesse processo de e-books aqui, é a mesma coisa, vocês vão criar essa conta que eu falei, essa credencial, vocês vão precisar criar ela a primeira vez, vai ser meio chato, porque tem que mandar aquele e-mail e tal, botar os dados, mas vai fazer isso uma única vez, depois de ter feito isso, vocês vão ter um login, como se fosse um e-mail, um login de e-mail, toda vez que vocês entrarem, é só utilizar esse cadastro. Aí aqui, vocês estão vendo todas essas bandeirinhas, esses banners, tudo que vocês têm direito em termos de base de dados, está tudo aqui. Esse acesso, o proxy, ele é mais fácil, porque uma vez logado, ele já vai direto, então assim, vocês não precisam fazer nenhum login secundário, mas são poucas opções, tem aqui Duke, Psyan, Royal Society, algumas poucas bases. Essas bases aqui, as maiores, especialmente aqui o portal CAPS, que é esse coloridinho, aí vai ter uma etapa secundária, que é esse café. Um troço que eu falei, meio chato, porque está vendo aqui, voltando naquela página da internet, tem o proxy, tem o café. Quando vocês estiverem acessando a primeira vez, quem nunca fez, vocês vão ter que fazer esse cadastro. Então, onde que faz esse cadastro? Faz esse cadastro aqui do café. Então, ou seja, quem nunca entrou no portal CAPS pelo FRJ, vai ser necessário fazer esse caminho. Entra na intranet do FRJ, se nunca fez o cadastro na intranet, vai ter que fazer o cadastro de acesso pela primeira vez. Uma vez isso feito, aí você vai ter que fazer o cadastro no café para poder acessar aquelas bases de dados em particular ao portal CAPS. Entenderam? É um processo de são duas etapas, mas vocês só vão precisar fazer isso uma única vez, vai ser a primeira vez. Estou dando essas instruções para quem está fazendo a primeira vez. E aqui está explicando as etapas, está vendo? Para configurar o seu cadastro, clica aqui, não vou clicar porque vai abrir uma página que ele vai explicar o que vocês têm que fazer e aí sigam as instruções. É um protocolo, um procedimento da própria FRJ, vocês estão dentro da FRJ, vai ter um setor da FRJ que vai emitir para vocês essa credencial. Eu já tenho a minha, então eu vou direto para a gente ganhar tempo para vocês verem como que é na prática esse tipo de acesso. Pois bem, estou no proxy. Aqui, vou começar pelo periódico que é o guarda-chuva que engloba todas as bases de dados dessas que a gente vai usar com mais frequência. Se eu clicar aqui, é um link que vai me jogar lá, um link secundário que vai me jogar para a página do portal. Futuramente, o que vocês podem até fazer? Quando tiver tudo configurado bonitinho, vocês não precisam nem fazer esse caminho do proxy, pode ir direto no portal. Se você jogar no Google lá, portal CAPS, aí vai entrar nessa página e aí vocês vão entrar aqui. Está vendo o acesso café? Vocês vão precisar dessa senha. Eu vou entrar com a minha senha aqui. Então, o que vocês vão fazer depois que tiver a senha? Vocês vão receber todas as instruções bonitinhas por e-mail lá do pessoal que configura essa senha? Aqui eu boto o FRJ e aí ele vai me autorizar, vai autorizar o meu acesso. Eu estou entrando aqui com a minha senha. Toda vez que eu for fazer esse acesso de casa, esse acesso remoto que a gente chama, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui. Vocês estão entendendo até agora? Está ok? Aí é o seguinte, olha só, já estou logado, em algum momento ele está me reconhecendo aqui, está vendo? Acesso para o FRJ, eu já estou logado, ele está reconhecendo que eu sou um indivíduo que está vindo via o FRJ, com ali um nível de certificação, de autorização. Aí entrando no escopo do NIDS, eu acho o seguinte, o NIDS sofre aí da transversalidade da ciência, da multidisciplinaridade, que aí é ruim por quê? Quando você tem uma área que é muito focada, tipo, sei lá, astrofísica, ou mesmo essas áreas grandes, mas física, engenharias, geralmente você tem bases específicas desse escopo. Então você vai ter uma base gigante só da área de saúde, vai ter uma base da área de artes cênicas, vai ter uma área da base de educação. Quando você tem um programa, um curso que é multidisciplinar, aí você vai ficar sempre nessa dúvida de qual base usar. Porque, de fato, existem bases multidisciplinares que englobam diversos escopos, diversos conteúdos ao mesmo tempo. Mas aí, o aluno, acho que com o tempo vai ser necessário vocês ganharem um pouco de familiaridade com essas bases até o ponto que vocês vão, de repente, definir em relação também ao tema de pesquisa de vocês, qual é a base mais adequada. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui o que seriam as principais bases dessas que são multidisciplinares que eu acho que casam um pouco mais com o escopo do Nidio. Pela minha experiência de trabalho com o próprio tipo de material do acervo do Nidio, dos alunos do Nidio, eu acho que essas bases são as que contemplam melhor. Mas eu acho que com o tempo, à medida que vocês vão ganhando familiaridade e também explorando outras bases, pode ser que vocês encontrem alguma outra que case melhor com o tema de vocês. Então é o seguinte, vamos pegar a primeira base que é a EBSCO. Aqui nessa página inicial do Teriós, você tem aqui um campo de busca que é o seguinte, é base, esqueçam essa coisa de assunto teriós por enquanto, vamos pesquisar nas bases. Aí aqui eu vou botar EBSCO, que é o nome dessa grande conglomerado multidisciplinar de base e ele vai me dar alguns resultados aqui de opções. Aí vocês estão vendo aqui o seguinte, esse primeiro que aparece aqui, esse Academic Search, ele é uma espécie de guarda-chuvão, ele é o topo da árvore. Dentro da própria EBSCO tem algumas subdivisões, então por exemplo, aqui tem uma coisa mais de história, alguma coisa mais de filosofia, ciências sociais, aqui esse sócio index é famoso na área de ciências sociais, aqui de esportes, estudos utópicos e por aí vai. Eu acho sempre melhor começar assim, para quem está fazendo um início de pesquisa, começar sempre nesse Academic Search Premier que é o topo da árvore, então vamos para lá. Estou logado, estou credenciado, vou entrar na base da EBSCO, então assim, eu estou percorrendo um caminho que é, eu entrei na FRJ, a FRJ me credenciou no Portal Capes e o Portal Capes agora está me credenciando na EBSCO, estou fazendo uma terceira etapa de percurso aqui. Quando eu chegar aqui, aí eu posso simplesmente incluir o meu tópico de pesquisa, ou seja, autor, título, assunto, como eu falei, a diferença é que se você já tem uma pesquisa, uma biografia pronta, se você já sabe qual é o título do livro, vai ficar muito mais fácil, você botar aqui o título do livro, o nome do autor, pronto, ele vai encontrar ali um resultado único. Agora, se você está fazendo um levantamento, eu quero saber tudo que tem relacionado a esse tema, aí você pode jogar aqui o tema e ver o que ele vai mandar. Vocês estão percebendo uma coisa legal aqui? Porque à medida que eu estou escrevendo os caracteres, ele está me dando esse auto-suggest, esse auto-complete aqui. Isso é importante também para verificar se a gente está usando os temas corretos, que é aquilo que eu tinha mencionado lá no início. Às vezes, o aluno de graduação tem muita dificuldade de saber se ele está usando um tema, um conjunto de palavras-chave que é o adequado para obter os melhores resultados de busca. Mas, normalmente, essas ferramentas todas têm algum tipo desse controle ali de palavras-chave e tal. E é o seguinte, estou pesquisando em português, só a guisa de exemplo aqui, mas também vai ficar a critério de vocês. A língua universal da literatura científica é o inglês. Mesmo os chineses, os russos, se você tem um texto em cirílico, ou você tem um texto em chinês, normalmente o abstract, o resumo, está em inglês. Então, essas grandes bases de dados indexam, normalmente, o título e o resumo em inglês. E aí, assim, o que vai acontecer? A quantidade de resultados vai ser muito maior. Então, eu sei, se vocês estiverem fazendo uma coisa mais ampla, ah, eu quero saber tudo o que tem, eu quero fazer um levantamento global. Bota o termo em inglês. Seria aqui o quê? Segurança alimentar, não sei, é food safety, alguma coisa nesse sentido. Aí, bota lá o food safety e vê o que vai sair. Vai sair muito mais do que saiu aqui restrito ao português que eu botei. tá? Agora, por outro lado, se você estiver, claro, fazendo uma pesquisa focada ali, regionalizada, localizada, ah, eu quero fazer uma coisa aqui só sobre Bahia e Guanabara. Você não vai fazer, acho que não tem, não é conveniente fazer uma busca em inglês ou uma busca global porque vai dar muito resultado que talvez seja dispara daquilo que é o foco da pesquisa de vocês. Mas isso também, com o tempo, vocês vão sacando ali pelo próprio tipo de resultado, ah, pô, isso está legal, não está legal, não estou achando coisa demais, não estou achando coisa de menos. Isso é um tipo de habilidade que vocês vão ganhar à medida que vocês vão mexendo mais na ferramenta, tá? E aí, assim, fiz a pesquisa lá, a segurança ambiental, ele me deu 482 resultados. Todas as bases, essas bases são muito similares em termos de interface, vai sempre ter esse padrão aqui que seria um padrão de, olha, tem o título do artigo, tem os nomes dos autores, tem o nome do paper, do journal, do periódico onde ele foi publicado, aqui a cronologia, o ano, o volume, onde ele foi publicado, enfim, os assuntos, palavras-chave. E aí, claro, para a gente o que importa é o PDF, ah, eu quero o PDF para poder ler o texto na íntegra, me interessei, ok, eu quero o PDF. E aí, sempre procurem logo pela chavinha lá, o íconezinho do PDF da Adobe para ver o que, de fato, vocês têm acesso. Aí, só também uma explicação aqui, eu estou fazendo esse exemplo da EBSCO, que eu falei, eu acho que a EBSCO é uma boa base dentro do escopo do NIDS, só que a própria EBSCO, ela não é uma base de texto completo necessariamente, a gente chama de base referencial, porque é uma base que ela engloba, na verdade, assim, tudo que foi produzido, você consegue fazer uma pesquisa lá e descobrir o que existe, não necessariamente você vai ter acesso ao texto na íntegra, porque às vezes o aluno se frustra, que ele vai dizer, poxa, eu fiz todo o percurso, me loguei no Portal Capes, loguei lá no Proxy, no Café, entrei na base, fiz a pesquisa, na hora de clicar lá ele me cobrou 20 dólares, simplesmente porque aquele artigo, aquela base específica, ela não garante o acesso ao texto na íntegra, então fique sempre atento a isso. Aqui, por exemplo, eu posso fazer essa limitação, está vendo a diferença entre o texto completo e a referência. Eu quero só o texto completo, eu quero só os PDFs, então ele já reduziu aqui, daqueles 482 lá que eu tinha inicialmente, eu quero só os PDFs, aí ele já me reduziu os resultados, mas todas essas possibilidades de refino, isso aqui é muito padronizado, vocês vão sempre ter essas opções aqui, de eu quero limitar por ano, eu quero só os textos mais recentes, faz aqui uma gradação, eu quero só os de 2015 para cá, não quero coisa muito antiga, eu quero só o estado da arte, vai fazendo essas modificações aqui, eu quero só de, sei lá, um idioma tal, eu quero só em português, ou só em espanhol, toda base vai ter algum menuzinho desse, vertical, horizontal, para fazer esse tipo de refino, refino dos resultados, tá? É muito comum também, assim, a base, eu falei, à medida que vocês, de repente, vão se identificar com uma base, você ter a opção de fazer um cadastro nessa base individual, aí, tipo assim, vocês estão pensando, poxa, mais um cadastro que eu vou ter que fazer, se vocês acharem conveniente, eu acho legal fazer, porque aqui, por exemplo, você vai ter essas opções de favoritar, depois fazer exportação para quem trabalha com aquele software de gerenciamento, Mendeley, Isotero, até quem trabalha com latex, ele abre uma gama maior de organização aqui desses resultados, nem é a minha praia, assim, eu, pessoalmente, eu nem uso isso muito não, eu gosto de fazer o old school, assim, eu gosto de passar o olho, assim, no título, às vezes eu vejo um resumo, aí, se eu achar que é interessante, eu gosto de baixar o PDF e guardar numa pastinha minha no Word, o que seja, no meu Windows, e depois organizar ali no meu próprio computador, mas é a minha metodologia, cada um de vocês vai definir a sua, de acordo com a sua preferência, tá? Então, assim, como o primeiro trabalho de casa, exercício, façam esse login aí na EBSCO, e aí, façam buscas daquilo que é, do tema de interesse de vocês, para ver o que aparece, qualquer coisa, tá? Aqui, também, assim, a EBSCO, ela é um grande guarda-chuva, eu sugeri usar o Academic Search Premier, que é o topo da árvore, mas vocês podem usar bases específicas, ou fazer combinações de bases, que são as sub-bases da EBSCO, então, eu abri aqui, então, eu vou tirar o Academic Search, que é uma coisa mais específica, a minha linha de trabalho é só comida, estou trabalhando com segurança alimentar, então, eu quero só comida, Food Science, e aqui, sei lá, dentista, alguma coisa de segurança alimentar relacionada com saúde bucal, digamos, que seja meu tema de pesquisa, então, eu estou selecionando duas bases que vão restringir melhor os resultados, para não sair, lembra, lembra lá que saiu um 482? provavelmente aqui vai sair já uma coisa mais reduzida, ou talvez nem tenha, dependendo do escopo ali dos resultados, mas aí fica essas opções aí, tá vendo, reduziu já bastante, tem esse problema também, às vezes é muito comum as pessoas ficarem meio assoberbadas com a quantidade de resultados, então, ou vocês têm que trabalhar esse refino aqui, como eu falei, reduzir dentro desse próprio resultado inicial que sai, ou então vai melhorando aqui, os termos que estão sendo usados na busca propriamente, aqui, o segurança ambiental, aí você pode botar Brasil, ou sei lá, Rio de Janeiro, digamos, e eu acho que isso aí já, você já vai trabalhando um pouco esses jargões aqui, vendo o que aparece ou não aparece, enfim, tá vendo aqui, não deu nenhum resultado, então, eu vou retrabalhando isso daqui, não fiquem preocupados também com aquela história da boleana, antigamente tinha, ah, mas o Google, você tem que botar aspas, e você tem que botar um mais e um menos, ZOR, NOT, END, assim, esses sistemas todos são sistemas de machine learning, de inteligência artificial, bota os caracteres, porque ele vai fazer um pareamento dos caracteres que você colocar aqui, ele não faz a interpretação semântica do que é segurança alimentar, o que o robô tá vendo aqui, é A, L, I, E, N, e ele fez essa associação aqui, pronto, é isso que vale, então, acho que por um primeiro momento de pesquisa, não precisem vocês ficarem encucados com essa coisa da combinação de palavras-chave, joga o termo completo, só tenta ser conciso e tentar se aproximar ao máximo do tipo de resultado que vocês achem que seja o próximo do que a comunidade está produzindo, vamos lá, vou tentar dar uma corrida aqui para a gente não perder muito tempo, outra base, eu até abri aqui os links, os links estão todos aqui, mas vamos lá, o Portal Caps, eu vou voltar aqui para a pragem inicial, uma outra base legal é JSTOR, JSTOR é uma grande base das humanidades e tal, vamos lá ver, e aí assim, tá vendo aqui, normalmente tem esses guarda-chuvas, então aqui, JSTOR é humanidade, JSTOR é ciências sociais, JSTOR é matemática e estatística, talvez, no caso do nível, ele vai ficar entre essas duas primeiras aqui, vamos lá ver nas ciências sociais, o que tem de bom lá, aqui, vou fazer o seguinte, vou mudar o termo aqui, eu vou botar afrofuturismo, vou botar em inglês, porque eu acho que amplia mais, ele já até está me dando ali uns resultados ali, me deu 574, eu estou deixando rolar, 142, diminuiu, está vendo, fiz a pesquisa afrofuturismo, 142 resultados, ele me diz aqui, o que é o tipo de material, se jornal são artigos de periódico, ou capítulos de livros, seriadas, eu posso delimitar aqui o ano, o tipo de assunto, está vendo, antropologia, estudos africanos, e por aí vai, está vendo, então vai ter sempre esse padrão aqui, resultado de busca, título, autores, o nome da revista, e aqui, para a gente, o interessante é ver sempre esse download aqui do PDF, eu quero ver o artigo na íntegra, porque aqui eu tenho a sinopse, mas eu quero ver ele na íntegra, vai abrir aqui, no meu computador, mediante aquele cadastro lá, que a gente fez, é para isso daqui, para conseguir o artigo na íntegra, então está tudo aqui, se eventualmente, na caso de base, de referência, acho que eu falei, às vezes a base não garante o acesso ao artigo na íntegra, mas vocês têm todas essas informações aqui, basta que vocês escolhem, copiem isso daqui, me mandem por e-mail, e falam, olha só, estou precisando desse artigo aqui, achei interessante, mas não estou tendo ele acesso na íntegra, tenta descobrir para mim, me manda, me manda que eu vou dar meu jeito, mesmo que eu não encontre, mas eu tento explorar aqui de alguma outra forma, para vocês também não perderem tempo, claro que vocês não vão fazer isso, não me manda a demanda de 200 artigos, mas se tiver um, outro, três, cinco, que vocês estejam com uma dificuldade de achar, pode me mandar que eu tento encontrar aqui, beleza? Então assim, vão se acostumando com essas bases aí, EBSCO, JSTOR, a JSTOR tem um negócio bem legal, que é esse Text Analyzer, eu, a outra professora aí que vai entrar em seguida, provavelmente ela, ela deve ter feito algum processo desse tipo aqui, é, deixa eu ver se vai entrar aqui com a minha conta, também não quero perder tempo não, mas o que que esse sistema faz? Você joga um pedaço de texto, um, seja um parágrafo, dois parágrafos, e ele faz um levantamento a partir daquele parágrafo de quais são os artigos que tem a ver com aquele, aquele bloco de texto, então ao invés de eu fazer uma busca por um assunto, eu posso simplesmente colocar um parágrafo inteiro e ver o que que o sistema traduz a partir daquilo ali, não vou, depois eu posso mostrar individualmente depois que mais calma para a gente não perder tempo, mas essas ferramentas todas tem alguma, alguma possibilidade desse tipo, de fazer essa tradução também do, do input de dados ali que vocês estão colocando, ó, o Project Muse também é legal nessa área de multidisciplinar, deixa eu botar aqui Muse, Fiquem tranquilos porque olha só, tem, no próprio canal, a gente tem um canalzinho no YouTube lá, da biblioteca, tem todos esses vídeos assim, feitos com mais calma ou mais específico, tem um vídeo só de Portal Capes, aí vocês vão ver, tudo de Portal Capes ou só de Google Acadêmico, é, fiquem tranquilos porque além de assim, além de materiais, profusão de materiais que vocês encontram no YouTube aí, desses tutoriais, dá no YouTube lá, como que eu faço a pesquisa, gostei da EBSCO, como que eu faço a pesquisa na EBSCO, vai ter dezenas, centenas de tutoriais de gente, alunos, professores de bibliotecários explicando como usar a EBSCO, então, é, fiquem tranquilos, o que eu estou fazendo aqui é só uma, uma corrida superficial, um apanhado geral inicial do que que vocês podem ter como opção, tá, vamos lá, então, ó, aquela pesquisa padrão, como eu falei, então assim, tem base, por exemplo, essa base do Project Music, ele trabalha mais com livros, então é interessante também ver, assim, essa diferença, é, ah, tem uma base que é melhor para revista, tem uma base que é melhor para livros, tem uma base que é melhor para artigos publicados em eventos, em seminários, e por aí vai, tá, então assim, estão vendo que tem esse padrão aqui, tá, como eu falei, sempre vai ter um menuzinho vertical, que vai permitir que vocês façam alguma, algum tipo de refino dos resultados, e é isso daí, o basicão, o basicão é esse daí, deixa eu mostrar agora, meio que para fechar um pouco dessas bases, as principais, as principais, assim, as mundialmente mais pesquisadas, são essas duas, que são a Scopus e a Web of Science, que são essas bases que ditam esse, esse ritmo aí da, da publicação científica em nível de ranqueamento, assim, quais são as maiores revistas, quais são os maiores pesquisadores, se o cara não estiver aqui na Scopus, não estiver na Web of Science, ele não existe para a comunidade científica dessa que vive em função de rankings, tá, mas aí é bom vocês explorar isso daqui também, tem uma coisa muito legal, deixa eu, eu estou seguindo a linha lá do afrofuturismo e sei lá, segurança alimentar, deixa eu botar aqui, Food Safety, estou pegando, é, é, a guisa de exemplo, temas aleatórios, mas tem uma coisa legal aqui que é o seguinte, botei lá, Food Safety, e me deu milhares de resultados, 127 mil resultados, e está tudo aqui, mesmo modelo das outras, vocês podem fazer um refino, o que está acesso, é, PDF, o que não está, está tudo aqui, meio que nessas sinopses a gente vai traduzir isso daqui, agora tem uma coisa interessante, é, das Scopus e da Web of Science que eles fazem isso daqui, está vendo esse Analyze Search Results, isso aqui eu acho legal, quando você clicar aqui, ele vai me gerar uns gráficos automáticos, é, desse bolão de resultados que apareceu aí, então está vendo, ele me deu um bolo de 127 mil resultados, ele está me dando uns gráficos automáticos aqui, gerado pela própria ferramenta, está vendo, dessas incidências, então eu acho que isso é legal, também para você ver, por exemplo, olha, eu estou trabalhando com um tema que é Food Safety, né, a segurança alimentar, teve um boom aqui, está vendo, que eu estou vendo que teve um crescimento exponencial desse tema, claro que isso, por diversas razões, mas eu estou vendo, por exemplo, teve um pico aqui de produção, que foi justamente o ano passado, então assim, é um tema que está em crescente, então esse tipo de informação, ele pode ser uma informação interessante para vocês fazerem, não só o refino, mas como se ater a determinados, é, dados, né, dados em torno do, do tópico de pesquisa, então por exemplo, aqui eu consigo saber quem é o principal autor sobre esse tema, esse tal de Wester aqui, eu consigo saber qual é a filiação, então quais são as principais instituições que estão pesquisando sobre esse tema, estão publicando sobre esse tema, então vai ter que, sei lá, tipo a Anvisa lá, a Embrapa dos Estados Unidos, ou a própria Embrapa aqui, vai tudo, está tudo aqui nesses rankings, nesses gráficos, tá, os países que mais publicam, China, Estados Unidos, Itália, tipo de documento, eu acho isso legal, porque isso é um, ele gera isso automaticamente, facilita um pouco para o aluno, às vezes de repente descobrir esse tipo de dados aqui, quem são os principais autores dessa área, aí tem esse cara aqui, esse Wester, então eu posso começar a pesquisar, especificamente sobre esse cara aqui, está vendo, desses 127 mil, tem 231 que são desse cara aqui, aí eu quero ver esses 231, vou lá ver, porque se esse cara, esse pesquisador, ele é um, sei lá, um bambamanário, um expoente da área, então é importante saber o que ele está publicando, seja como autor principal, autor coletivo, mas está tudo aqui, então eu acho legal vocês explorarem, nas copos, esse tipo de resultado, em formato de gráfico aqui, chama de análise, para todos os outros casos, ele não faz uma busca simplificada, como a gente fez nas outras bases, nas copos, se você jogar o termo, está vendo aqui, busca no título, palavras-chave, seja português, inglês, ele vai dar um limite ali, de resultados, a outra base, para fechar aqui, é a Web of Science, se vocês botarem, Web of Science, no portal CAPES, eu tenho que fazer sempre, esse caminho de duas vezes, para encontrar a base, credenciada, eu preciso ir no portal, fazer a busca, e de lá, o portal me dá esse link aqui, que é o link credenciado, para eu entrar, e conseguir ver os artigos na íntegra, quando for permitido, aqui, Web of Science, vamos ver aqui, sei lá, blockchain, alguma coisa, de economia solidária, solidarity economy, com blockchain, é muito, é muito padrão, essas bases, elas tem sempre, essa interface, é muito igualzinha, assim, muito, resultado de busca, muito similar e tal, ele me deu aqui, dois resultados, aí estão aqui, está vendo, bem específico, blockchain, eu vou fazer assim, eu vou voltar, porque eu preciso de mais resultados, para poder gerar aqueles gráficos, só dois, não é o suficiente, deixa eu voltar aqui, eu vou fazer só, só blockchain, ou só, economia solidária, porque aí vai me dar mais coisa, aqui, só para eu mostrar para vocês, aqueles gráficos, lá, blockchain, sozinho, vai me dar, me deu bastante mais, 11 mil e tal, aí, tudo aqui, está vendo, possibilidade de refino, aquelas informações, trivial, está aqui, só que eu quero ver, aquela análise, então é aqui, está vendo, análise de resultados, aqui, se eu clicar aqui, deixa que a ferramenta, eu não estou fazendo nada, a ferramenta está processando isso tudo sozinha, aí ela vai me mostrar, aqueles dados ali, que eu acho que de repente, podem ser dados importantes, quem é o autor que publica mais, qual é a área que publica mais, então, talvez não, no caso do NIDES, como eu tenho essa questão aí, da transversalidade da ciência, da inter, pluritransdisciplinaridade, talvez seja interessante também, vocês delimitarem o escopo do tema, assim, ah, eu estou com um tema que é interdisciplinar, economia solidária, mas eu não quero economia solidária, relacionada a, sei lá, a questão de business, propriamente, eu quero, aqui, relacionada à área de tele, se fosse o caso, aqui, eu estou só usando o exemplo, mas está bem, fica claro aqui, o que ele está fazendo, ele destrinchou esses 11 mil, de acordo com as sub-áreas, e aqui, eu consigo especificar cada vez mais, quero ver as, 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 as instituições, as organizações, quais são as principais organizações, que publicam sobre blockchain, ou, os países, então, eu consigo refinar tudo aqui, ó, universidade de Beijing, tudo China, né, os chineses, meio que dominam essa área aí, então, aqui, deixa eu ver aqui, países, então, é isso, tá, só para vocês verem em formato mais, de infográfico, esses resultados, usando essas bases, que são as duas maiores bases, aí, do, do cânone científico, escopos e web of science, são as principais, elas só vão esbarrar um pouco naquele problema, que eu falei lá do nisso, que é, elas não contemplam muito, a produção de área ali, de, que eles chamam, né, de soft science, de ciências humanas e tal, é, mas que, fatalmente, vocês vão ter que recorrer a ela, porque, é onde se produz o alto nível, né, dessa, desses rankings aí, de todos, da ciência, do fator de impacto, é o que está aqui, tá, aí, é o seguinte, vou pular agora o seguinte, é, vamos para as bases nacionais, pelo menos duas aqui, para vocês conhecerem, deixa eu fazer logo o Cielo, o Cielo, imagino que você já, quem já fez aí pesquisa na graduação, deve ter conhecido o Cielo, o Cielo é a principal base aqui, da América Latina, também, inicialmente, uma base mais da área de saúde, mas ela, acabou, se ampliando, e engloba, bastante produção, é, de diversas áreas, então, façam o teste aqui, é, a diferença é que, como eu falei, é uma base mais local, né, mais regional, e aí, você tem a opção de ter resultados em português, ou em espanhol, aqui, América Latina, tal, economia solidária, 270 resultados, tudo aqui, é, mesmo padrão, título, nome dos autores, a revista, aí tem aqui os resumos, o texto, aí, tá vendo, o PDF, ele me diz, claro, que pelo próprio título aqui, eu poderia meio que fazer essa, essa, já percebeu isso, mas ele me dá aqui a língua, ou então eu posso restringir aqui, ó, tá vendo o idioma, eu quero só português, aí, ele faz o, refina o filtro, vai me dar só resultados, para a economia solidária em português, e assim por diante, tá, então, assim, se ela é uma boa base, eu acho que é uma base também do escopo do NIDS, é uma base interessante, porque pega bastante coisa de, é, tem muita coisa de, de urbanização, é, enfim, veem uma olhada, essa outra base aqui, do IBICT, o ASIS, ele é uma, ele é um guarda-chuvão também, daqueles repositórios, lembrem que eu mostrei lá, o repositório da FRJ, é o Panteon, o ASIS, ele faz uma espécie de varredura, é, em todos os repositórios, das principais universidades, institutos de pesquisa no Brasil, tá vendo, esse portal brasileiro de publicação e acesso aberto, então, tudo que é produzido localmente nas universidades, e em caráter aberto, eu falei, não tem restrição de direitos autorais, supostamente entraria aqui, é, ainda é uma ferramenta que não consegue, de fato, rastrear tudo, mas tem bastante coisa, assim, é bom consultar, para ver o que que aparece aqui, tá, e aí, claro, incluam lá o tema de vocês, né, o tópico, e vejam o que que aparece, façam os refinos, aqui, ele mostra, tá vendo, as instituições, né, os documentos, ele me deu um resultado, sei lá, de, não sei quanto, 5 mil, aí, desses 5 mil, tem 300 da USP, 200 da UNESP, eu posso refinar, e por aí vai, tá, é bem interessante, isso aqui, pega bastante, é, produção, tese, dissertações, tese, dissertações, para a gente também, é um material que é muito, singular, justamente porque, um livro, você pode ter um livro, de diversos, é, versões, ou de, que foi replicado, então, várias universidades, tem aquele livro no seu acervo, mas, normalmente, a tese, a tese que é defendida, numa universidade, ela fica muito atrelada, aquela universidade, então, é bom, é, eu teria que ter um trabalho imenso, de entrar em vários catálogos, das universidades, propriamente, para ver o que eles estão, produzindo em termos de tese, dissertações, que é um material único, que só tem lá, o que o NIDES produz, só é da UFRJ, dificilmente, é, uma tese, uma monografia, uma dissertação, a não ser que, aqueles casos que viram livro, viram um capítulo, tudo bem, mas, a, a, a dissertação, propriamente, ela vai estar sempre vinculada ao catálogo da universidade, onde já foi defendida, então, é difícil também fazer um pouco essa varredura, a não ser que você entrasse nos catálogos individualmente, de cada instituição, o que esse sistema faz, é essa tentativa de englobar, é, esses catálogos, né, esses repositórios, numa coisa só, por isso que é mais fácil pesquisar aqui, beleza, ó, tem uma base de dissertações e tese, que eu falei, é bom para consultar o que está sendo produzido, em termos desse tipo de material, tá, os links estão todos aqui, eu não vou nem percorrer, só estou mostrando para vocês aqui, rapidamente, o que que, o que que tem de disponível, né, o que que é possível ter, é, essa base engloba, como eu falei, igual, em vez de você entrar no catálogo individual das universidades, aqui você entra no catálogo único, e aí ele, é, tem bastante coisa, é, claro que, de repente, se vocês tiverem noção, de que existe uma universidade, algum instituto de pesquisa, que publique coisas da área de vocês, é bom ir lá, individualmente, porque pode fugir uma coisa ou outra, eu tenho um delay ali, de atualização desses sistemas, ah, a UFRJ só emitiu as teses, até o ano 2019, para serem indexadas aqui, sabe, pode ser que tenha um delay ou outro, mas, embora na Minerva já esteja mais atualizado, enfim, esse catálogo de teses da CAPES, eu acho que não está nem, é, é a mesma coisa do anterior ali, mas podem, não sei se tem alguma diferença, assim, em termos de resultado, mas façam os testes, pode ser que apareça alguma coisa aqui, e na outra não, ou vice-versa, tá, olha, e-books, além daquelas bases que eu já mostrei, tem bases abertas, né, abertas que eu digo assim, livros gratuitos, que são publicados já com o intuito de serem livres, então você tem essas bases de produções, seja de livros propriamente, ou de outros materiais já em formato livre, aí dêem uma olhada aqui, nesse doable, tem até o doable, tem o diretório de Open Access Journals, aí tem o diretório de Open Access Books, tem os dois, e tem bastante coisa de humanas aqui, pode ser bom para vocês, tá vendo aqui, as subdivisões de assuntos, a sociologia e tal, educação, aí sim, mais uma coisa para vocês só passarem o olho, de repente não vai ter nada que interesse aqui, mas é bom passar o olho para ver o que tem na língua, se tem português e tal, esse em tech é a mesma coisa, fiz uma bucha aqui, educação matemática, tá, normalmente são livros, ou capítulos de livros, os links estão todos aqui, tá, nesse documento, isso aqui, eu vou pular, porque eu acho que o Google Acadêmico faz isso aqui depois com calma, eu posso explicar individualmente, mas é uma, se vocês até quiserem seguir esse caminho, cada uma daquelas bases, ele tem um sistema de alerta, porque é importante também, por exemplo, eu queria saber toda vez que sair um artigo novo, ou um livro novo, sobre aquele tema que eu estou pesquisando, é interessante estabelecer esse tipo de alerta, tá, que é um alerta que eu acho que o Google Acadêmico faz melhor, é, eu fiz até o caminho inverso, porque normalmente eu falo, eu sempre falo do Google Acadêmico, é, porque eu não sei se ainda existe um preconceito na academia, em relação ao Google Acadêmico, eu sempre falo isso, olha, eu acho que, se existe um preconceito em relação ao Google Acadêmico, é porque os professores, os pesquisadores, não entendem a maneira como o Google indexa os materiais, eu falei, é um robô, o robô não está nem aí, para o que ele está, é, comendo, né, assim, fazendo esse rafo, essa alimentação, o que ele vê ali, que ele acha que se enquadra, dentro de uns quesitos pré-estabelecidos, ele indexa, ele não quer saber da qualidade, então, por isso que eu acho que tem esse, esse, essa, esse preconceito em relação à qualidade do que está no Google, agora, eu acho que como um primeiro passo de pesquisa, eu sempre indicaria começar pelo Google Acadêmico, justamente porque, como ele é a base que engloba mais coisa, mais volume de coisa, claro que vai dar um trabalho de, de você fazer aquele refino, restringir melhor, é, mas eu acho que tem um, tem um crivo mínimo aqui, o Google indexa esses repositórios de universidades, ele engloba esses repositórios de acesso aberto, coisa que, por exemplo, jamais entraria na Web of Science, e não é por conta de uma questão qualitativa, é só por uma questão de, de, é, critério de indexação mesmo, aí, assim, você, acho bom vocês começarem com o Google Acadêmico, para fazer esse primeiro, esse primeiro olhar aqui de, de, em termos de resultados, porque vai vir bastante coisa, mas eu acho que talvez aqui seja o melhor lugar para começar, tá, se, ah, não sei quem são as maiores, mas eu não conheço as revistas, quais são as principais revistas, aqui seria uma maneira legal de, identificar, pô, tem um material aqui que, foi bem citado, que está sendo publicado na revista, lembrar, para na Cielo, e por aí vai, tá, então aqui, segurança alimentar, 713 mil resultados, eu gosto sempre de fazer o seguinte, além do óbvio que vocês estão vendo aqui, que é, aquela sinopse, tem o título e tal, isso aqui, vocês já, já vão meio que dominar, eu acho, eu, eu sempre costumo percorrer isso daqui, que o Google chama de snippet, então, por exemplo, se esse, esse dito aqui, esse dado PDF, me interessou, eu, é bom sempre ver quem citou, ele foi, esse, esse único documento aqui, ele foi citado por 119 outros documentos, outros artigos, se eu clicar aqui, ele vai mostrar, esse 119 secundários, que mencionaram aquele anterior, então, olha, se tem artigos que estão citando aquele anterior, possivelmente, estão, estão lidando com temas correlatos, estão trabalhando na mesma temática, e aí, é aquela coisa do volume, é muito comum na graduação, falar assim, ah, não tem muito material para eu poder trabalhar, não consegui achar nada, olha, eu só de um resultado aqui, de um único artigo, eu já posso ter, potencialmente, 119 para trabalhar, que eu estou trabalhando com temas aqui, correlatos, claro que, nem todos necessariamente vão me, vão me servir, mas eu acho já interessante você, a partir de um único resultado, já ter essa exponencial aqui, tá, e claro, isso vale para todos os outros, você imagina aqui, o Google faz assim, uma espécie também de ranking, dos mais citados, vão aparecendo sempre aqui, nessas primeiras páginas, à medida que você vai passando as páginas, aí, vão aparecendo coisas que ou foram citadas menos, ou que tem menos a ver com o tema, tá, mas se vocês percorrerem essas primeiras três páginas aqui, eu acho que já vai ter material suficiente, para pelo menos reconhecer assim, quais são os materiais, os mais citados, se são os mais citados, são os mais proeminentes ali, mesmo que sejam controversos, mas tem ali, tem uma comunidade girando em torno daquele tema ali, e você de repente conseguir identificar, quais são as principais revistas, isso tudo são as revistas, eu estou já identificando o próprio, nessa própria sinopse, o ano de publicação, aqui os autores, posso fazer aqueles refinos aqui, enfim, aí sim, explorem essa ferramenta do Google, que eu acho que ela é bem boa, aí, duas coisinhas aqui que eu gosto de mostrar sempre, fazer aqueles alertas, você está vendo aqui, eu fiz uma pesquisa aberta, segurança alimentar, está vendo aqui, criar alerta, obviamente que eu estou logado aqui na minha conta, mas imagino que todo mundo hoje em dia tem uma conta no Google, fatalmente, que tem um e-mail, dois e-mail, e aí logado na conta, você pode estabelecer um alerta, que o que ele faz? Toda vez que eu optar, eu estabeleci aqui, isso aqui, segurança alimentar, toda vez que o Google indexar, algum tipo de material, que contenha esses caracteres, ele vai me mandar uma notificação para o meu e-mail, esse é o alerta, então eu acho bom estabelecer esse alerta, como uma medida de você se manter atualizado sobre o tema, que é o jeito mais fácil, você não vai ficar pesquisando toda vez, como é que eu sei que foi publicado um artigo em determinado periódico, existem diversas maneiras de fazer isso, mas a menos trabalhosa, eu acho, é fazer esses alertas aqui no próprio Google acadêmico, uma outra coisa, por exemplo, é seguir o perfil dos pesquisadores, aqui eu tenho um perfil, vocês podem criar, mesmo quem não vai seguir a carreira acadêmica, eu acho legal criar um perfil, mas por exemplo, deixa eu pegar aqui um, quando vocês vêm aqui, está vendo que tem esse link aqui, isso aqui é um link, no próprio nome do autor, tem um link, é porque tem um perfil dessa pessoa, desse pesquisador, aí eu consigo ver, isso aqui seria tipo um curriculat, são curriculats mais abertos, mais fáceis de navegar até, porque eu já vejo o que é prioritário aqui, que são as publicações do autor, do pesquisador, mais citados por esse ranking, aí tem aqueles índices lá do Google, H e Index, tem aqui os co-autores, os principais co-autores, e aqui eu acho isso legal, quando você cria esse perfil, o próprio pesquisador, ele atribui os temas a qual ele está vinculado, então por exemplo, essa pesquisadora, a professora Marluce, ela tem esse tema aqui, de linha, de atuação dela, se eu clicar aqui, o Google vai me fazer esse refino, das pessoas, que são vinculadas a esse tema, que elas se auto-atribuíram, essa temática, então eu acho legal, porque você consegue ver, quem são os principais pesquisadores, de acordo com o tema, então aqui, essa Maria José, a professora Maria José Pereira, que foi citada por 20 mil pessoas, certamente ela é uma bambambam, ali da área dela, então isso é uma maneira legal, de conseguir acompanhar aí também, o Google Academy também tem muito tutorial no YouTube, tem uns que eu mesmo fiz, eu posso mandar para vocês depois aqui, deixa eu só fechar aqui, ResearchGate, essas redes sociais de pesquisadores, é uma maneira, assim, legal também, de não só, você também ter contato com outros pesquisadores, de áreas ali, correlatas, mas às vezes é um caminho que eu uso, para conseguir os materiais, que eu não encontro nas bases de dados, então, por exemplo, o professor Felipe Ador da FRJ, publicou um capítulo de livro, publicado num seminário lá da Suécia, aí, poxa, eu não estou conseguindo esse livro, porque esse livro só foi publicado lá, numa editora europeia e tal, aí eu mando um e-mail aqui, eu entro em contato, sei lá, com esse camarada, com o professor Felipe, ô, querido professor, eu sou aqui um aluno, estou interessado no seu tema, gostei aqui, mas não tenho acesso, será que você poderia me mandar um PDF? Então, rola muito, esse tipo de contato aqui, nessas redes aqui, sociais de pesquisadores, ResearchGate, que é a mais famosa, a Publis é um pouco mais acadêmica, mas acho que ela é legal, ela, ela dá esse, essa, você consegue ver, por exemplo, aqui, aqui um negócio legal, instituições, eu vou botar o FRJ, você consegue ver quem são os pesquisadores, de uma determinada instituição, cadê aqui, aparece o rural, hospital, tal, porque quando você submete um artigo, um livro, você bota a sua filiação lá, eu sou um pesquisador do FRJ, ou vinculado ao NIDES, aí isso sempre aparece ali no seu, tem uma sinopzinha ali, que aparece no artigo, aí você consegue ver, quem são os principais pesquisadores, pelo menos nessa base aqui, que ela não engloba tudo, obviamente, mas, quem são os principais aqui, eu gosto sempre de ficar vendo essa lista, aí você pode refinar também, por área, enfim, bem molhada nisso aí depois, olha, o fator de impacto, eu acho que eu vou pular, porque eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas, tem vídeos meus sobre, fator de impacto, web qualis, que é aquela velha pergunta assim, como é que eu sei que essa é uma boa revista, ou como é que eu sei que esse é um artigo de qualidade, normalmente você atrela a qualidade do artigo, a qualidade da revista, se é uma boa revista, tipo essas grandes aí, Science, Nature, Cell, tem que ser um artigo muito bom, muito gabaritado, para conseguir passar pelo crivo avaliativo, para entrar no prelo ali de publicação, então você já associa uma coisa a outra, mas normalmente ainda mais áreas que são menores, diferentes dessas grandes áreas da saúde e tal, mas, como é que eu sei que, por exemplo, uma revista é melhor que a outra, e você faz essa gradação a partir do fator de impacto, ou, no caso brasileiro, do qualis, que é um ranking que se atribui de qualidade de revista, mas eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas tem vídeo, eu posso explicar isso depois mais com calma, mas, também é fácil de ver aqui, você seleciona uma área, aqui, a área temática, aí ele vai dar uma lista, tipo um ranking lá, quanto mais próximo da classificação A1, é melhor, então se tem um artigo, como é que eu sei que esse artigo é bom? É só ver onde ele foi publicado, ele foi publicado na revista Ciência Saúde Pública, aí eu vejo lá, e a Ciência Saúde Pública, qual é a classificação dela? Ela é um A2, então está bom, ela está em um privo legal aqui de qualidade, porque até se, de repente, a banca, até isso pode acontecer, comum acontecer nas engenharias, por que você citou esse camarada aqui? Ah, um autor desconhecido, um autor novo, não, eu estou citando ele porque ele foi um autor que publicou em determinado journal, que teve uma repercussão tal, e teve bastante citação, e aí você usando esses índices, é uma maneira também de certificar que vocês estão seguros em relação a quem que vocês estão usando na bibliografia, a bibliografia, né? Aí aqui, os alunos, tem muito aluno que gosta de usar isso daqui, que são aquelas, chamam de gerenciadores de referência, você vai ter uma profusão de PDFs, e uma maneira de gerenciar isso, é usar esses softwares, esses aplicativos que fazem essa gestão de PDFs, que você faria isso na pasta do Windows, antigamente, hoje em dia você pode fazer isso na nuvem, e tal, os mais famosos são esse, é o Mendeley, o Zotero, e o EndNote, aí fica a critério de vocês também, e são muito parecidos, mas eles basicamente servem para isso, eu gosto de falar assim, é um Spotify, é o Spotify dos PDFs, a gente não tem um Spotify lá que se organiza em pastas, e ele manda também umas pastas aleatórias, a partir daquilo que eu normalmente costumo consumir, então é como se fosse um Spotify de artigos científicos, e aí claro, vocês tem as opções de criar conta, fazer essas pastinhas de temas, e o mais legal, que eu acho que o que facilita, é justamente assim, se você tem uma quantidade enorme de PDFs, ah, eu lembrei que eu li isso em algum lugar, mas qual é o artigo, aí você esquece o artigo, porque você já leu muito, aí uma maneira é usar esses sistemas aqui, tá, então não sei se tem alguma coisa aqui, sei lá, Covid, ah, não sei, porque tem coisa aqui velha, mas enfim, uma maneira de achar aqui, ah, isso é uma coisa sobre biblioteca, eu estou pesquisando dentro da minha própria biblioteca, pessoal, as opções aqui de refino, tá, tem uma busca dentro dos meus PDFs individuais, já que eu já fiz aquele processo de baixar, aqui no caso hoje em dia, isso funciona tudo já no cloud e tal, você não precisa nem baixar os PDFs, você já associa direto, mas aí, novamente, tem centenas, milhares de tutoriais, sobre como usar o Mandley, o Isotero, e esse aqui que eu acho mais simples, é o seguinte, lá no final, também que eu acho que vocês não deveriam se preocupar com isso agora, mas todo mundo se preocupa fatalmente com isso daqui, é aquela coisinha lá do 6023, lá no final da tese, vai ter alguma coisa assim, eu estou citando esse material, como é que eu faço essa citação? O próprio Google aqui, no Google Scholar, ele tem essa coisinha dessas espinhas, que ele dá esses modelos, está vendo esse aqui, no nosso caso, é a BNT 6023, o Google não dá esse modelo, porque ele está usando aqui, as normas americanas, a Chicago, a Harvard, são modelos americanos, mas dá para usar, talvez até como base aqui, e adaptar, mas o jeito mais fácil, é o seguinte, deixa eu pegar um aqui, só para a gente, vou mostrar para vocês como é que eu faço, como que eu faria, esse sistema aqui, o Isotero Bibi, ele pede que você jogue, a URL, o SBN, ou DOI, eu sempre uso o DOI, o DOI é como se fosse um, um CPF, um identificador único, do artigo, que é isso daqui, deixa eu copiar esse link aqui, o DOI, é todo esse número, que vem depois desse barra e tal, isso aqui é o DOI, aí, quer ver, eu vou, o link é esse aqui, zbi.org, é um site, aí eu joguei o DOI aqui, o que ele vai me dar, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada aqui, eu fiz, deixa eu pegar um mais fácil, jogar o link direto, quando ele botou uns percentuais ali, que não traduziu direitinho, tá, então isso aqui, eu joguei, ele está me dando o modelo, está vendo, de citação, só que, aí é o seguinte, o nosso modelo, qual é, é o da BNT 6023, aqui eu escolho o estilo, aí tem um estilo que eu uso, que é o estilo do Ibict, é esse aqui, autoria, autoria abreviada, autoria completa, vou usar o da autoria completa, aí está vendo, ele já me formatou, automaticamente, eu só peguei o link aqui do artigo, eu quero mencionar esse artigo, aí ele já me formatou, e aí eu copio, colo isso daqui, e jogo lá no meu, no meu Word, no meu Google Drive, o que seja, tá, isso é uma maneira mais simples de fazer, a outra maneira, também assim, para quem usa o Mendeley, é aquela coisa de você acoplar, ao próprio Word, ou quem usa, é, iOS, você usa um, um plugin, uma espécie de plugin, é esse daqui, ó, que você associa ao próprio Word, está vendo, o Microsoft Word, você tem um plugin, que aí automaticamente, na medida que você vai escrevendo lá, o teu documento, ele, ele vai criando, eu não, eu tenho aqui, não vou, vou, deixa eu tentar abrir aqui rápido, mas não, vocês podem ver isso com calma também depois, mas aí a medida que ele vai, que vocês vão escrever, redigindo o próprio texto, vocês podem já incluir nas citações, ele organiza isso tudo de maneira automática, mais ou menos como eu fiz ali no, nesse sistema, já, é, adaptado para a norma BNT, tá, eu acho que é isso daí, assim, o resto, tem muitas outras coisas, eu, eu posso depois fazer uma coisa mais personalizada com vocês, quem achar conveniente, ou achar necessidade, pode entrar em contato comigo, eu nem botei meu e-mail aqui, eu vou botar bem grandão, é moreno, arroba, ct.frj.br, podem mandar e-mail, porque assim, a gente tem uma, não só eu, mas tem uma equipe lá, assim, pronta para, para fazer esse atendimento, assim, esse atendimento mesmo que, personalizado mesmo, se você estiver com alguma dificuldade, manda e-mail para mim, ou precisa, precisa de um artigo, ah, ou então me explica melhor, não entendi a configuração do Prox, ou não entendi como é que faz a busca na base, a gente trabalha exclusivamente fazendo isso mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho